E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui hoje para um vídeo de notícia para vocês. O vídeo que está rolando aí de fundo para vocês é do Bomb Crypto, um jogo play to earn, que você acaba ganhando aqui um dinheiro jogando ele, mas tem que investir também uma grana e tudo mais. Enfim, eu já vim falando para vocês de jogos NFT faz um tempo já no canal. Mas, basicamente, a notícia de hoje é que eu acabei decidindo o rumo do canal, vamos dizer assim, desse canal principal aqui, que provavelmente vocês estão vendo esse vídeo, e no canal secundário também, que esse vídeo vai ser postado nos dois canais. Então, a gente vai fazer o quê? O nosso canal principal do Destiny, o canal principal do YouTube, e que é basicamente de Destiny, que está aí com 69 mil inscritos para mais, a gente vai manter esse canal somente com o Destiny mesmo. Então, a gente vai manter esse canal somente com o jogo Destiny, seja ele em gameplay, seja ele em tutorial, ou seja ele em live, tudo que tiver sobre Destiny vai ser postado nesse canal. Nossos cortes de live referentes a Destiny, tudo, vai ser ali um canal somente de Destiny. E nosso canal secundário, que eu já tenho faz algum tempo, que eu sempre testei várias coisas nele, para ver se dava certo. Eu fazia uns vídeos compilados para a internet, e esses vídeos davam muita visualização, e dava muito certo, só que esse canal não era monetizado, eu não ganhava nada com ele. E quando eu fui tentar monetizá-lo, aí o YouTube me mandou uma notificação, que esses vídeos de compilado não serviam para monetizar o canal. Então, acabou dando os burros na água, não deu muito certo o que a gente tentou fazer. Então, eu acabei deixando o canal um pouquinho de lado, o canal secundário, e eu não sabia muito bem o que eu faria com ele no futuro. Então, basicamente, como eu estou entrando nessa era de jogos NFT, estou gostando, estou jogando o Mirror 4 a todo vapor, estou jogando bastante o Mirror, e eu estou gostando bastante do jogo, para falar a verdade. Entre outros vídeos, como notícias de jogos NFT, de jogos ali que você pode ganhar algum tipo de dinheiro, caso você invista também alguma coisa, e também experiências nesses jogos, de como se está indo bem, se está indo mal, como é que foi a minha experiência com esses jogos, vai ser tudo postado no canal secundário. Então, você que não é inscrito nele ainda, se inscreva, vai estar no link aí na descrição para vocês. E, rolando aí de fundo para vocês, está o Bomb Crypto. Esse jogo também é um NFT, é um jogo que é um Plate Warning, que você acaba ganhando, e hoje foi o lançamento do modo Aventura. Então, logo que eu limpei o meu primeiro mapa no dia de hoje, acabou já aparecendo um baú que a gente ganhou uma chave, para dar a chance para a gente jogar lá o modo Aventura. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aí de fundo. Eu estou acreditando quebrar aquele baú ali a todo custo, para que eu consiga pegar uma chave, e com essa chave poder jogar o modo Aventura é assim que funciona. E, aparentemente, dá uma quantidade de moedas das B-Coin, bem interessante, e eu achei ali bem legal. O modo do jogo Aventura está bem divertido. É um Boberman, basicamente. Indico que vocês peguem esses personagens ali, que tenham a função de passar pela parede, vamos dizer assim, e vocês vão ver aí de fundo. Eu já vou cancelar aqui o próximo mapa. A gente vai aqui no modo Aventura, a gente fica com uma moeda ali. E a gente pode selecionar um personagem. Esse personagem que a gente utilizar, a gente ganhando ou não, ele vai ficar bloqueado durante as primeiras 24 horas. Somente no modo Aventura. No modo normal, que a gente fica farmando ali, quebrando os baús, não vai acontecer isso com ele, tá? Mas como vocês estão vendo aí de fundo, esse meu personagem pode atravessar o bloqueio, atravessar as paredes ali. E é muito interessante isso. É muito importante que você faça isso, porque vai fazer com que você não precise quebrar bloquinho por bloquinho dentro do jogo. Então eu vou acabar escolhendo ele. Aí dá uma recompensa de 1,04 Becoin, e eu utilizo uma chave ali, como vocês estão vendo, para poder jogar. Deixa eu trocar aqui de personagem. Eu tenho um lendário aqui também, como vocês estão vendo. Opa, ele dá mais Becoin do que o outro. Vamos ver aqui, esse aqui dá 1,4. E o lendário me dá ali 1,16. Como vai bloquear só o personagem aqui, eu vou selecionar ele primeiramente. Lembrando que a gente pode jogar só uma fase por cada chave que a gente acabou utilizando. Os comandos aqui é pelas setinhas do PC, e a bomba é pelo espaço. Bom, o personagem é muito forte, como vocês estão vendo, e a gente consegue finalizar o inimigo só com uma bomba, né? Acredito eu que a gente não iria conseguir isso se fosse um personagem comum, por exemplo, ou que teria apenas ali um de poder de bomba, né? O comando, ele está bem rápido, acho que porque é uma personagem lendária, né? Então dá até receio de acabar morrendo aqui com o personagem. Ó, estamos mais um ali. Receio de acabar morrendo com o boneco ou tomando dano. Não sei o quão forte é o dano dos bonecos. Vamos colocar aqui. Opa, já matamos ele. Colocar a bombinha aqui. Lembrando que esse aqui é o primeiro mapa, né? Então, se a gente conseguir pegar uma quantidade de chaves bem grande, assim, dentro do jogo, acredito que a gente tem que usar os personagens, como a gente tem 24 horas de bloqueio do personagem, a gente utilizar ali o personagem... Opa, já conseguimos completar aqui, já. A saída, como eu vi nos vídeos, também ali já fica dedicando para você. Está aqui a saída. Cuidado para não explodir a bomba nessa saída, porque, ó, se você estourar ali vai sair um monte de bicho, então toma bastante cuidado. Beleza, passamos aqui. Lá foi adicionado os 1.16 Bitcoin para a nossa carteira. Bom, curti, achei legalzinho. E pegando mais chaves aqui, a gente acaba jogando o 1.2 aqui. Todas as fases até chegar no boss. Vamos ver aqui, ó. Aí ficou bloqueado por tempo e 24 horas o nosso personagem. Bom, pessoal, então é isso. Temos o Telegram aí também para fazer atividades de Destiny. Então temos aí já criado o Telegram aberto para todas as pessoas, para a gente jogar junto com a gente, ou criar os grupos lá para jogar com várias pessoas aí no canal também. Então vai ter o link na descrição também. Junte-se ao nosso Telegram e se inscreva no outro canal secundário para acompanhar os outros vídeos de outros jogos. Se você curte aí o canal Ice Wolf, para acabar acompanhando a gente nesses outros jogos também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido que o nosso canal principal vai ficar focado completamente em Destiny e o nosso canal ali secundário em outros jogos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Ice Wolf. A comunidade também lhe agradece. E aí E aí Obrigado.